lei da atração o poder que deus nos deu seja muito bem-vindo ao meu canal eu sou Milton Viterbo e hoje eu tenho uma breve explicação da lei da atração para você que busca saber mais sobre esse assunto primeiramente você precisa saber que tudo é energia e toda energia vibra se você já assiste aos meus vídeos já deve ter ouvido esta afirmação nós somos imagem e semelhança de deus e deus também é energia e inteligência infinita inteligência que nós seres humanos não temos a capacidade de entender por completo logo não se pode definir deus pois ele é criador de tudo e nós somos apenas criaturas dele o que eu entendo como imagem e semelhança de deus é que além de sermos energia temos a capacidade de conexão com a inteligência infinita de deus pois ele nos deu todo este poder de criar logo assim como deus nós também criamos nossa realidade e Deus criou tudo na bíblia diz que deus pensou e viu que tudo era perfeito e então deus disse faça-se e dessa forma eu lhe convido a imitar a deus pois temos a capacidade de criarmos nossas vidas através dos pensamentos sentimentos e ações devemos pensar no que queremos com clareza e devemos sentir que é perfeito ter o que desejamos devemos nos sentir bem por ter aquele desejo como se realmente já o tivéssemos e devemos agradecer acreditando que já é real na lei da atração para atrair aquilo que queremos nós devemos para sentir o desejo já realizado e viver aquele momento na imaginação com a certeza absoluta de que já existe pois tudo é criado primeiramente no mundo mental e espiritual para depois ser manifestado no mundo físico através de nossas ações direcionadas para alcançar os nossos desejos nossa vibração através deste exercício de imaginar e sentir será de alta frequência e rapidamente manifestamos pessoas coisas e circunstâncias para que nosso desejo se realize em outras palavras universo irá conspirar ao nosso favor acelerando a manifestação muitas pessoas dão certo em todos os seus negócios todas as suas metas se se realizam tudo o que fazem dá certo estão prosperando e vivendo uma vida realizada enquanto que outras ficam apenas reparando e dizendo fulano tem sorte ele consegue as coisas sem esforço porém esta pessoa criou em sua mente sentiu em seu coração e agiu para conquistar seus objetivos ou seja usou a lei da atração mesmo que se inscreve inconscientemente e é claro que as coisas estão certo para ela pois o universo responde a sua energia de criação se você praticar o exercício da lei da atração não tem como dar errado agora tem algumas observações e o universo responde a sua energia seus sentimentos logo ele não quer saber se você está pensando mais em medo dificuldade ansiedade e frustração ou se está pensando no foco em força de vontade leveza e realização ele que vai te retornar aquilo que você mantiver na mente preencha sua mente com o resultado que você quer direcione seus pensamentos para o resultado final já conquistado pense somente nisso o dia inteiro não se preocupe não sinta ansiedade confie no universo deus é perfeito e o universo é sua criação viva com leveza e siga seu caminho de realização não perca seu tempo com preocupações não pense em competição não pense no que os outros pensam sobre você apenas haja siga em direção os seus sonhos faça a sua vida ser melhor a cada dia todos os dias você pode recomeçar e ter resultados diferentes é só você querer emite as pessoas de sucesso cria hábitos que te façam crescer agradeça a vida que tem ea tudo que passou na vida pois isso te fez ser a pessoa brilhante que você é hoje e tudo que você viveu te trouxe até este momento até este conhecimento porque você buscou isso porque você quer ser maior e quer realizar mais você tem uma missão e você tem um seu propósito e só tem uma vida para realizar para ti que a lei da atração e mude sua vida a partir de hoje e resumindo tenha em sua mente com clareza a imagem mental do seu desejo acredite que é possível pois se uma pessoa consegue qualquer pessoa consegue todos são merecedores aos olhos de deus sinta seu desejo já realizado viva na mente o resultado que deseja sinta o seu coração a gratidão por receber o seu desejo e aja em direção ao seu desejo realizando a cada dia algo para alcançá-lo e aguarde sem ansiedade pois o universo irá te ajudar nessa caminhada o tempo para realizar está diretamente ligado a sua ação em utilizar esta técnica e lembre-se Deus já te deu poder de criar a vida dos seus sonhos você não precisa pedir pois o que ele quer é que sua vida seja abundante cheia de amor de paz e felicidade Deus não castiga ninguém como muitos pensam o que acontece na verdade é que você colhe aquilo que planta e se você plantar algo ruim colhe algo ruim são as leis do universo em ação Deus criou as leis e nos deu o livre arbítrio nós é que devemos pensar antes de agir para sabermos o que vamos colher e se você ainda não assistiu ao vídeo exercício da lei da atração clique no link abaixo deste vídeo e ouçam todos os dias e siga o exercício para alcançar a vida dos seus seus sonhos eu te desejo o melhor desse mundo receba o melhor hoje e sempre um grande abraço e até os próximos vídeos